Como lidar com a rejeição? Esse vídeo é pedido de alguns seguidores aqui do canal que me seguem também lá no meu Instagram. Pessoas que sofrem por causa de rejeição. E esse vídeo é pra ajudar essas pessoas, baseado na minha experiência e no que eu penso. Eu espero que esse vídeo de alguma forma ajude você aí do outro lado. Eu achei interessante abordar esse tema aqui no canal. Acho que é impossível uma pessoa que não se sinta mal por uma rejeição. O problema não é passar a rejeição, mas é como você lida com essa rejeição. Olha, eu vejo por esse lado. Ninguém é obrigado a gostar de nós. E sempre vai ter aquelas pessoas que o santo não bate. Às vezes é uma questão de sintonia, algo a mais. Às vezes a rejeição do outro não é só em relação à aparência. Porém, eu sei que sim, tem muita gente que sofre rejeição por conta da aparência. Mas a gente precisa entender que a rejeição, ela faz parte da nossa vida. Porém, a gente não pode ficar se punindo, se culpando, sabe? Tipo, se machucando pelo que o outro sentiu. As pessoas que ficam na nossa vida são as pessoas que gostam de nós, gostam de quem somos. Não só pela nossa utilidade. A pessoa verdadeira na nossa vida, ela tem que ficar pelo que a gente é. E a gente não é só essa carcaça, né? Só esse corpo físico. Somos muito mais que isso. E a gente tem que aprender a dar valor às nossas qualidades. Dar valor à nossa história, às nossas dores. E entender que às vezes aquilo que você entende por rejeição pode ser um livramento de Deus. Pode ser não. É um livramento de Deus. Você acha mesmo que Deus quer que uma pessoa viva ao seu lado, te rejeitando, te inferiorizando, te fazendo se sentir com autoestima pra baixo, te jogando na cara as coisas. Você acha mesmo que Deus quer isso pra você? Agora me diz, por que você quer uma pessoa que te rejeita na sua vida? A rejeição é a forma que a gente vê, é a forma que a gente lida com isso. Eu, por exemplo, tenho um lema de vida. Eu só quero que na minha vida fique pessoas que gostem de mim. Não quero prender ninguém. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, vai embora. Não é egoísmo. Não é narcisismo. É amor próprio. Amor pela minha saúde. Amor pelo meu corpo. Amor pela minha história. Então a gente não pode se diminuir, se desvalorizar pelo que o outro sente por nós. Nós julgamos, nós fazemos preconceitos antes de conhecer alguma coisa. Só pelo que a gente vê ou ouve. Nós somos falhos. Às vezes nós podemos perder o controle das nossas emoções falando coisas que depois a gente vai se arrepender. E Jesus tinha todo esse autocontrole. Era bom. Era filho de Deus. Fazia milagres. Abençoava a vida. Espalhava o amor. E mesmo assim, a humanidade não rejeitou Jesus. E Jesus, por um momento, ele desistiu do propósito dele. Qual que era o propósito dele? Não era salvar a humanidade? Ele poderia, naquele momento, falar. Poxa, eu vim aqui, tô salvando todo mundo aqui e ainda tão me crucificando. Quer saber? Vou largar essa cruz e vou embora que esse povo tem que ir mais morrer mesmo. Mas Jesus não fez isso com a gente. Pensa comigo. Por que que você tem que fazer isso com você? Você querer o melhor pra sua vida. Querer estar rodeado de pessoas verdadeiras. De gente que te ama. Do jeito que você é. Com defeito, com qualidade. Com doença ou sem doença. Com tristeza, com pobreza. Seja lá o que for. Se existe pessoas ao teu lado em todos os momentos da tua vida. É porque essas pessoas gostam de você. E não é porque uma pessoa te rejeitou que todas as outras pessoas do mundo vão te rejeitar. Essa questão de rejeição é trabalhar a autoestima. A nossa mentalidade, sabe? Pra que a gente não fique o tempo inteiro vulnerável a esse tipo de sentimento negativo. Que vem de outras pessoas. E que a gente acaba alimentando isso. E agora eu te pergunto. Você quer que uma pessoa que te rejeitou, ela volte atrás. Que ela entre na sua vida pra continuar te rejeitando, te diminuindo? Você quer isso? Essa é a minha pergunta pra você. Você quer? Eu espero, pelo amor de Deus, que você diga que não. Porque você merece muito. Você merece pessoas verdadeiras ao seu lado. Valorize sua vida, sua história, suas dores. Valorize quem você é. Porque eu tenho certeza que você é muito mais do que a sua aparência externa. Só que eu tenho essa certeza. Mas você é que precisa enxergar isso em você. Entende? Pra que o outro nunca possa te rejeitar. Quando alguém pensar em te rejeitar, já está te perdendo. E Deus já está limpando o seu caminho. Pra que essa pessoa não venha te fazer sofrer. Então, agradeça a Deus pela rejeição. Sabe por quê? Porque na rejeição você descobre quem são as pessoas que vão ficar na sua vida. Eu já sofri rejeição, já ouvi palavras duras. Nossa, eu lembro que na época eu chorava, eu sofria horrores. E isso aconteceu no início da minha lesão medular. Foi muito difícil construir uma autoestima. E é difícil manter uma autoestima. Porque nós vivemos num mundo cheio de influências. Cheio de pessoas que estão sofrendo de uma doença. Que é a chamada perfeição. As pessoas só querem se relacionar com pessoas que falem aquilo que elas querem ouvir. E aquilo que convém a elas. Iguais a elas. Que pensam como elas. E essa é a diferença de uma pessoa que pensa fora da caixinha. Se todo mundo fosse igual, perfeitos, lindos, maravilhosos. Meu Deus. Esse mundo ia ser muito chato. Muito sem graça. Mas é melhor ainda quando a gente aceita as nossas imperfeições. E as nossas diferenças dos outros. Então, em vez da gente tentar mudar as pessoas. É mais fácil mudar a nós mesmos. Não tem como você querer obrigar, né? Ou querer forçar uma coisa assim. Você não pode deixar aqui um sentimento negativo. Mude quem você é. Que desfoque o seu brilho. A sua intensidade de viver. Mude a forma como você trata você. Então, essa é a minha forma como eu penso sobre rejeição. Então, eu só quero na minha vida pessoas de verdade. Pessoas boas. Pessoas que eu possa, sabe, me abrir. Pessoas que eu posso contar as coisas. Que não vão me apunhalar pelas minhas costas. Então, eu escolho ser uma pessoa que só quero pessoas boas na minha vida. E por esse motivo, eu agradeço a Deus por todas aquelas que não ficam na minha vida. Que simplesmente desaparecem. Porque aquilo que os outros veem como rejeição, eu sempre vejo como um livramento. E agora eu quero saber de você. Me deixa aqui nos comentários. E me responda a seguinte pergunta. Você quer que alguém que te rejeita continue na sua vida? Você quer continuar sofrendo rejeição? Eu tenho certeza que não. E o que você acha da minha opinião? Deixa o seu comentário de uma forma gentil. Eu aceito pessoas que pensam diferente de mim. Desde que essas pessoas sejam jeitias ao expor a opinião delas. Porque eu não tolero pessoas, comentários, nada de alguém que me desrespeite. Então, uma forma de você lidar com a rejeição é você trabalhar a sua autoestima. Se conhecer, saber quais são as suas qualidades. Seus pontos fracos, seus pontos fortes. Trabalhar nesses pontos. Não aceitar na sua vida as pessoas que te rejeitam. Esse era o vídeo de hoje. Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma